Bom dia, bom dia galerinha, cês tá bom? JJ por aqui, manhã de terça-feira, dia 3 de outubro É, continuando a nossa viagem aqui, tá aí o Sonic É isso aí galerinha, chegamos ali em Barra do São Francisco, dormimos lá Andamos agora, acordamos cedo, agora é 6h40 da manhã Andamos uns 30km, chegamos ali, ó, na encruzilhada ali, saímos do asfalto A gente veio aí de trás, pegamos a estrada de terra, agora 4km aqui, nós estamos no local da entrega, viu? Aqui no Espírito Santo tem muito morro aí, aonde que as tiram as pedras, tá vendo? Muita serra Essas morros aí, ó, tudo pedra, né? Aí tem uns que as extraem as pedras, os mármores, os granitos E é isso aí galerinha, bora que bora Que pô, que nós vamos jogar a primeira no chão aí, hein? Cê tá doido, motorista? Bora que bora Nós já aceleramos aí ontem, mais de 900km, primeiro dia da viagem Hoje já vai dar 50km, mais uns 300 e pouco pra segunda entrega, positivo? Então se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, fica ligado nos nossos vídeos, no dia a dia, nos fretes Bora, bora! Primeira entrega aí, galera, no destino Só aguardando a máquina aqui, vou abrir as tampas ali pra nós já descer esse primeiro pacote aqui do lado de cá, ó Tá aí o curral aí do bicho, dos meninos O povo tá fazendo lá, ó, a balança vai naquela base lá, ó Aí eu parei o caminhão aqui Arreto, tiro aqui e levo ele lá, o pacote Positivo, aí Lugar bacana, lugar fresquinho, ó essa pedra aí, ó O tempo tá nublado aqui no Espírito Santo, parece que é mais fresco Ali na divisa ali, no guarda-governador Valadares ali Você tá doido, motorista? Bora jogar no chão Ver se nós entrega mais uma hoje Chegou aqui, ó, a reta escavadeira Tá posicionando ela ali pra nós descer esse primeiro pacote aqui Vai dar certo Aí o Sonic já tá ali com duas balanças ajeitadas, amarradas a carga Aí já desceu o outro aqui Já vai entrar com ele, com ele ali no lugar já Tem máquina, é bom demais, né? A base dele aqui, ó Eu vou pôr ele no lugar já Positivo E nós vamos deixê-lo aqui Pegar a cinta e acelerar Agora é oito e pouco Deixa a tela pras duas horas, mas faz a outra entrega Pra lá um pouquinho Aí Acelerando aqui na BR-239 no Espírito Santo Agora é meio-dia A gente já passou ali Nova Venecia Colatina A busca agora ali do Divino São Lourenço Tá faltando 220 km A plancagem vai chegar lá aproximadamente 4h30 da tarde Se a gente entrega mais uma balança hoje Vai ficar só uma pra amanhã Nós estamos andando aqui ao lado do Rio Doce Top, viu? Um riozão bacana Passa lá em Veladares e vem descendo Rio Doce Agora deu uma esquentada Estava mais fresco Agora meio-dia, né? Já deu uma esquentada aí Sobe, desce, curva Cansado, hein, galera Tô meio cansado Cê tá doido Vontade de sentar debaixo de uma árvore E pescado Olha a areia Que tremar é bom Celerando, acelerando 3h35min da tarde Agora tá faltando 85km Pra chegar na fazenda Eu tava ali numa BR maior, né Aquela 259, eu acho Que eu falei aí Eu tô em Minas, né Eu saí do Espírito Santo Passei em Moreis Aí tô aqui Em Minas Aí o GPS mandou entrar ali, né Na estrada ali Era asfalto Aí andei uns 10km O trem virou terra, só Aí dá medo, hein Aí chegou a pronta Tem que andar 100km de estrada de terra Aí andei uns 20km Cheguei num povoadozinho ali Aí peguei asfalto Aí parei no posto Pra colocar um pouco de diesel Pega um teu rapaz E não, daqui pra frente Agora é tudo asfalto Mas graças a Deus Agora tem chuva aí pra frente As nuvens ali bem De chuva Vamos ver o que vai dar, hein Aí é lá A chuva chegou Falei que ia chover Olha isso aqui Estamos aqui no pé do morro Andando no pé do morro E a chuva tá na área Chuva Vai pegar uma chuva grossa aí Pelo jeito A frente ali tá chovendo grosso Ó Chegou Redobrar a tensão agora Vai frear nessas curras aqui Já era E vento, hein Chuva e vento Deus toma conta de nós Lajinha Perímetro urbano de Lajinha É O lugar meio É escondido É água, galera É água É chuva Aqui no centro Aqui de Lajinha Entrando no pé do morro Passar uma pedra ali alta Grande Chovendo Daqui a pouco mais pega 262 Bora, bora 5 e meia, galerinha 5 e meia da tarde Uma neblina Tempo tampado Saí da 262 GPS ainda me jogou Mais uma estrada de terra ali Mais uns 15km Agora falta só 6km Mais 2 aqui Mais 3 de terra Mais ou menos Vamos ver se mais consegue jogar no chão hoje Mandei mensagem pro encarregado aqui Pro cliente Era 5 horas que eu tava chegando Ele não viu a mensagem ainda Tá perto desse povoado aqui Depois eu volto pra cá Eu durmo lá na fazenda mesmo Vamos ver o que vai dar Estradinha Cheia de curva demais Muito pequena Treino rende Olha o que que é isso, gente Tem até um avião aí Eita, nós Bora, bora Aqui nós já tá no Espírito Santo de novo É a ES493 É o palco aqui Bora Chegando, hein Falando que tá faltando 500 metros 500 metros Tem que achar a sede dessa fazenda agora, né Ó, aqui tem uma entrada aqui Será que é aqui? Dá uma olhada ali, galerinha É isso aí, galerinha Vou finalizar o vídeo aqui Parei lá na porteira, né Lá onde vai ser o curral Não tinha ninguém lá mesmo, não Aí eu voltei 3,5 km Que é aquele povoadozinho Onde tem o avião Aí o rapaz me respondeu Que eu tava pra frente aqui, sabe E lá onde que tá o curral Não tem sede Mas aqui 1 km pra frente Aqui tem a sede, ó Tem a entrada da fazenda Aí ele falou Não, pode voltar pra lá Que eu tô indo lá Eu tinha só ido na cidade ali perto Já tô voltando pra lá E vou Você volta pra lá Esses 3,5 km aí Lá você toma banho Janta E amanhã cedo Aí descarrega Aí você já dorme lá Pé da fazenda Beleza, galerinha? Então vou finalizando esse vídeo aqui por aqui Mais um episódio aí Chegamos aqui na segunda entrega Não deu pra chegar a tempo, né Se ele tivesse visto a mensagem Ele tinha esperado Mas não viu Também deu uma chuva bem na hora ali Virou uma barrela, eu acho Aí Quando nós dá continuidade aqui Então nós fizemos o primeiro vídeo aí Com a viagem Agora hoje, né A primeira entrega aí Mais a viagem Chegando aqui na segunda entrega Agora eu vou tomar um banho Jantar Dormir bem essa noite Amanhã Nós temos que entregar as duas agora Entregar essa aqui Aí depois é 300 e poucos km Aqui, galera Eu não cheguei Por quê? Mais cedo Né? Sai lá da outra fazenda 8,5 420 km Só estrada ruim Só estrada sinuosa O GPS me jogou Em dois Dois estradas de terra Aí Dois pedaços Então assim É muito tenso O trem não rende Então espero que amanhã Dê certo Mas chegar lá mais cedo E já descer a última entrega E vamos ver o que que acontece Positivo? Então ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem ligados nos próximos vídeos Tchau, obrigado Até a próxima